Só que é o Espírito que adorava nesta noite Oh, Glória! Aleluia! Aleluia! Há doze anos, na hora já sofri Mas termina de uma borragia Doze anos, neste sofrimento que parecia Não chegaram o fim E se sentindo tão debilitar Naquele quarto quente e exalar Pois todos os seus meios já tinham gastado E esse mal cada vez pior Mas é o que fala que o mesmo Nazareno O Santo Nazareno Por ali a passar Sinto somente tocar Na honra do seu vestido Por ela não vou ficar E se descorte o punho bem no chão E lá vem ela em sua direção Na esperança de ser curada Compre a multidão E ela tocou 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 E procurava no momento em que ela tocou Ela tocou E ela tocou Ela tocou E sim O que ele vai fazer, vai trocar em você, vai curar em você, vai curar em você, vai ter um milagre, vai acontecer. O que ele vai fazer, o que ele vai fazer, vai ter um milagre, vai ter um milagre, vai ter um milagre, vai ter um milagre. O que ele vai fazer, vai ter um milagre, vai ter um milagre, vai ter um milagre. O que ele vai fazer, vai ter um milagre, vai ter um milagre. O que ele vai fazer, vai ter um milagre. Diferente ao que me procurou Porque tem que sair humildade e quero saber Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? O que me tocou? Sem presidência a nossa consenhor Tive o coragem e encontrei valor Fui eu senhor, fui eu Quem me tocou? Fui eu senhor, fui eu senhor Quem me tocou? Aí ele falou Ele falou A tua mente salvou Meu Deus está aqui, não passou aqui Meu Deus O que ele vai fazer? Vai colocar em você Abençoar você Vai curar você Só que nele o milagre Vai acontecer Só que nele Aleluia Aleluia Ele está aqui, não passou aqui Ele está passando aqui Ele está passando Só que nele Ele é uma glória Meu Deus Ele está aqui, eu sinto A presença do Espírito Santo Oh, glória Oh, adeus Se ele está Aleluia Espírito Santo E desse estar aqui Oh, glória Oh, glória Oh, glória